Música Existe Volta! Estamos de volta com o programa Agora e Hora Uma hora e quatro minutos ao meu lado ele Rael Motizuki Isso aí Nós estamos contando um pouco da história dele Ele que veio de Minas, de Juiz de Fora para São Paulo Está aqui há um ano Trabalha com o Charge Faz desenho Faz anime Tem a revista dele própria Entrou agora na editora, na Discovery Está contando aqui essa história A gente vai continuar de onde nós paramos Cadê a foto, Tim? Nós estávamos falando ali De uma ilustração E você estava explicando para a gente a parte ali do vilão É isso, não era? Do vilão, da vilã Vai contar aí para a gente continuar a nossa entrevista aqui Não era esse não Era o outro Esse daí é daqui a pouquinho Daqui a pouquinho a gente fala sobre esse aí Ele vai colocar... Isso! Esse daí Vamos continuar daí então Da esquerda para a direita, né? Vamos lá Ali é o grande vilão Valkser, né? Que toma o trono e começa a dominar com punhos de ferro aí O planeta natal do Ameto Legal No meio é a irmã adotiva dele, Jandi Jandi Que nesse tempo de exílio do Ameto Ela é criada junto com ele E ali é uma ilustração, né? Mostrando o Ameto e o Valkser Legal E agora todos os nomes você que criou Isso, é Esperava vir aquela inspiração Não vem na hora da noite para o dia Tem que esperar É, vai pensando e do nada surge Do nada surge Tá Bom Essa é a... Você ia falar da Discovery Isso Como que você fez contato? Quem que fez contato com quem? Com a editora? Discovery? Comics Quem que entrou em contato com quem? Como que eles ficaram sabendo do seu trabalho? Como que surgiu o convite? Então, é Porque eu já tinha um editor de quadrinhos no meu Facebook É o Daniel Vard Ele tem uma editora menor que chama PubliGB PubliGB É, aí eu levei o meu trabalho, o Ameto E ele gostou bastante Aí a gente ia publicar junto Mas ele viu um grande potencial no projeto E ele já estava fechando uma parceria com a Discovery Aí ele decidiu levar o trabalho para lá E eles gostaram, aprovaram E aí a gente fechou o negócio Que legal Aí está sendo distribuído nas bancas do país inteiro Lojas especializadas É isso que eu ia te perguntar Hoje, quem quer ter a revista Ter o mangá do Ameto Vai estar sempre escrito Ameto E Rafael em cima O pessoal sabe que é o teu Isso Qualquer banca de jornal É, depende Na maioria É, na maioria Nas maiores e tal Porque depende do jornaleiro pegar também E do segmento ali Por exemplo, na liberdade Certeza que vai encontrar Certeza tem Em algumas livrarias de shopping, por exemplo Posso ser que tenha Vai começar a chegar Vai começar a chegar É, tipo Saraiva e tudo mais Legal, bacana Isso é um puta currículo, né? E tem no site da Discovery também Pode comprar pelo site Isso, discoverypublicações.com.br Discovery, igual o Discovery Channel aí do seu canal Discovery Publicacões Publicacões Publicacões, sem o seu cedilha .com.br .com.br Já acha lá Agora, é a cada seis meses, é isso? Que sai um É provável, porque a gente está fazendo o teste com essa edição, né? Para ver a receptividade A receptividade Do público E aí, nesse começo, deve ser mais Ter um hiato mais longo Claro Só que conforme for engrenando, a gente vai Diminuindo o período É, diminuindo Quantos, você sabe me dizer, quantas É, como eu posso dizer? Vai ser uma média de nove edições Não, não, eu digo assim Cada edição, por exemplo Essa daqui teve quantos exemplares? Ah, sim Você sabe me dizer? Uma média de cinco mil unidades Caramba, legal Legal Bacana, bacana Bom, tem mais trabalho do Rael aí Deixa eu ver O Jimmy tinha colocado aí duas fotos preto e branco Ele vai explicar para a gente o que é Essas fotos aí Essa foto não, né? Esses desenhos aí Isso, ali é o grande mentor dele, o Galtran Que salva Galtran Galtran E os nomes de Jus ao personagem, né? Galtran Então, ele salva o Ameto ainda bebê, né? De ser assassinado pelo Valksir E eles fogem para um planeta distante e pequeno Não seriam achados E ele vai treinando o Ameto E fazendo com que ele desperte os poderes dele Ele, com a ajuda de outros amigos Eles constroem essa armadura para estar protegendo E ela também tem uma ligação com a magia do Ameto Legal Tem mais aí, Jimmy? Ou só as caricaturas agora? Tá, então daqui a pouco eu peço as caricaturas Agora, Rael Você... De onde você tirou os traços dos seus personagens? Do nada ou você se baseou em alguém? Foi na minha experiência, né? Já com tanto tempo no mangá e outros quadrinhos diversos Eu procurei deixar o meu estilo Que já é o mangá, mas com diversas influências Legal, bacana Ó, eu estou aqui com a revista em mãos A revista com o mangá em mãos Vou ler mais à noite em casa Eu estava falando para ele que esse cheiro de nulo De papel, de impressão é muito bom Muito bom E depois eu falo para vocês aqui o que eu achei Mas parece ser muito bacana É, parece ser muito bacana Eu vou ler amanhã no programa de amanhã E eu falo para vocês Show de bola mesmo, gente De verdade, muito bacana Você faz caricaturas também Também, é Tem caricatura aí A sua caricatura, pelo que eu vi antes de entrar no ar Ela tem um traço meio... Ela já é mangá É, já é mangá Exatamente Era o que chamou muita atenção Porque todo mundo vem até elogiar Poxa, é difícil de achar em mangá E a gente já está cansado daquelas caricaturas comuns Que só deformam a pessoa Pega aquele traço, o pior que a pessoa tem e faz Aí com o mangá a pessoa fica mais jovial Deixa eu ver A gente vai colocar para a gente dar uma olhada Que bacana E o pessoal curte para caramba Bastante Show de bola Hoje mesmo já tinha gente me ligando para encomendar Para você mandar E como que a pessoa manda? Ela manda o que? Uma foto? Foto, é Ou é Se eu estiver no lugar ali ao vivo Faz Também Entendi Que legal Deixa eu de me preparar lá Que a gente já mostra aqui Rael Ok Agora Você tem Quais são os eventos que você participa? E esses eventos eles acontecem com qual diferença de tempo? Por exemplo, esse ano já teve algum evento relacionado ao seu trabalho? Vai ter agora Em abril é o Guia dos Quadrinhos na Avenida Paulista E vai ter também o Anime Friends Que é um evento só dessa cultura pop de anime e mangá em julho E tem a Comic Con Experience Teve no ano passado? Teve, aí eu participei Você estava lá? É Você já estava com a Discovery? Estava, só que a edição não ficou pronta há tempo Então a gente fez só a divulgação Mas eu tive o meu stand lá Mas teve resultado depois? Teve, é O pessoal veio procurar Que bacana E o pessoal pega contato, liga? Pega, liga Adiciona ou no WhatsApp ou no Facebook Vem elogiar Como que é a concorrência nessa área? Muita não? E aí se destaca aquele que tem o melhor traço, o melhor estilo? É, muita até que não, mas tem bastante Porque tem o... Como eu venho do segmento independente Aí tem diversos artistas, né? Que eles vão nos eventos também Mas aí é todo mundo tentando ali vender o seu material, né? Sim E de editora mesmo, nós temos a editora Draco Que também publica um material de bastante qualidade Nesse segmento do mangá Legal Bom, você está um ano em São Paulo Isso 35 anos Isso Já lançou o seu primeiro aqui junto à Discovery Isso, é Está feliz pra caramba, ou não? Sim, bastante Está dando resultado Está sendo comentado Isso O que você pretende aí para os próximos anos? O que você já tem em mente de projetos para os próximos 2, 5, 10 anos? Assim, tentar ir nos primeiros 5, né? Terminar a obra, né? Que ela seja publicada até o fim Que é a minha grande meta Que são 9, você falou É, mais ou menos 9 Compilou, né? Aham Contou ali os capítulos Quando eu estava sozinho Era picado, né? Entendi Agora Por volta de 9, assim Que dá uns 26 capítulos E é, a primeira meta é essa Terminar e atingir o maior público possível E eu tenho planos de estar publicando fora também Para fora, é isso que eu ia te perguntar Desde o começo Eu tenho a grande meta de estar publicando fora Legal, bacana E aí o que for vindo desse projeto vai ser lucro também, né? Mexer com linhas de brinquedos Dá para diversificar bastante E mais para frente até arriscando fazer outros projetos, né? Outros quadrinhos Apesar que agora já dá para você fazer aquelas impressoras 3D Não dá não? Para você ter um em casa lá, os seus bonequinhos Deve ser caro para caramba, né? Já tem um protótipo que foi um amigo que fez E aí a gente está testando ainda Nessas impressoras? Não, não Ele é escultor Ele faz até para a turma da Mônica Olha só Ele trabalha no Maurício de Souza Show de bola Fez o protótipo para mim estar mostrando para o público Legal E a família lá em JF? JF, é Como o povo está lá? Estava feliz por você? Está, bastante Gente, sente falta? Não, fica Deixa ele lá mesmo Nem lembra dele Não, às vezes ficam chamando para voltar, né? Mas não tem como Eu já tenho que seguir o meu rumo daqui, né? É, está certo Mas você vai visitar o pessoal? Vou, fui em dezembro Ah, sempre até pertinho, né? Quando você vai de ônibus? Isso A última vez que eu vim de JF para cá de ônibus Eu vim naqueles ônibus de dois andares Vim da Mônica Legal, foi medo que dá você Deitar um negócio Esse daqui vai tombar Primeiro a curvinha que passar Abriu o buraquinho e tomba Nem sei, eu acho que eu paguei 115 É, por aí Está uns 115 a 120 Ainda tem esse valorzinho É Até paguei mais caro Porque era final de ano, né? Perto do Natal Aí fica mais caro É, mas tem o convencional que dá uns 100 reais também É, isso aí Legal Tem aí, Jimmy, as caricaturas? Para a gente mostrar? Para quem está em casa? Tem Isso aí Olha lá, que bonitinho O cliente saía feliz É, bacana Esse daí, são onde esse pessoal aí? Lá na Liberdade Lá na Liberdade Que legal E ela não parava ali Esse dia foi difícil Mexendo para lá e para cá As outras duas moças também Lá na Liberdade Isso, é, tudo lá Tem mais uma aí, né, Jimmy? Para a gente ver Que legal, bacana É para você Essas duas estão no meu Facebook Depois elas vão ver lá Que elas estão aparecendo Esse daí também É ali em ação, né? Isso na Liberdade também Também Que bacana Muito, muito legal mesmo A criançada ficava doida Pira, né? Pira É para você se destacar hoje Para hoje, né? Seja no que você For fazer Você tem que ter um diferencial Não adianta querer ser igual Porque você não vai ganhar destaque, né? É, então O pessoal gostava do diferencial Dessa caricatura Bacana Você vai fazer o que aí, então? Quem? Vou fazer o ameto aqui O ameto? Vai lá Ele vai desenhar aqui Enquanto a gente conversa Mostra só para quem está em casa O pessoal vê que você só fez um tracinho Para começar É, só marquei aqui É, só marcou aí As medidas É, ele vai Depois ele mostra melhor Olha, já dá para ver já Já dá para ver É, só marquei aqui Enquanto ele desenha A gente vai ver O Dino vai colocar uma trilhazinha aí de fundo E a gente vai vendo ele desenhar Quero ver se ele é bom mesmo Enquanto ele desenha Eu vou dar um recadinho aqui Vamos ver se ele é bom Vamos ver Está desenhando Já começou ali Ó, enquanto ele desenha Deixa eu dar um recadinho para você Que está assistindo a gente Você que é assinante de cabonete Não se esqueça O sinal analógico está sendo desligado aos poucos Mas como você já tem acompanhado aí em todas as emissoras O sinal analógico será desligado na Grande São Paulo No próximo dia 29 Nas TVs a cabo Isso acontece com um pouco mais de tempo Não vai ser de uma vez Mas também será desligado Então, para que você que está nos assistindo Não fique sem o seu sinal de TV Sem o seu sinal É... Seja o cabo Tem aí, Vicky, para mim para mostrar Pega aqui, traz aqui para mim Então, se você que está assistindo a gente agora E tem, vem por aqui pelo cantinho Pega o aparelho também Por favor Se você que está nos assistindo Você tem o cabo conexão Que é o cabo de antena Ligado direto da antena No seu aparelho de TV É um cabo como esse aqui Às vezes é preto Às vezes é branco, né? Se você tem o cabo conexão Ou se você tem esse aparelho aqui, ó Imenso Maior, mais imenso que eu Esse aparelho aqui, pesado, né? Esse é o decoder analógico Olha o tamanho desse decoder analógico Vem aquela caixinha lá Que eu quero mostrar o decoder digital Então, para você que tem O cabo conexão Ou decoder analógico Você precisa ligar na Cabonete No 3956105 É... 39561000 39561000 E pedir mais informações Sobre os planos de TV digital Se você preferir Você pode ir até a loja da Cabonete Na Avenida Antônio Carlos Costa Número 532 No bairro Bela Vista Aqui em Osasco Fala com o pessoal lá da recepção Que eles vão te dar mais informações Quais os planos de TV digital que tem Qual é o valor Assim você não fica sem o sinal De todos os canais que você tem Inclusive do canal Smart Pessoal, olha só Esse é o decoder analógico Que não vai funcionar mais Daqui... Eu ia fazer o negócio Mas eu vou assustar ele Não vou fazer nada Pode fazer Isso daqui é lixo, ó Manda embora É lixo, entendeu? É lixo Não funciona mais Isso daqui também é lixo Isso é lixo Olha só o decoder digital Esse... Olha, você viu o tamanho Que eu te mostrei aqui agora E esse é o digital E a qualidade de imagem Que você recebe É de imagem de cinema Se você que está me assistindo agora Ainda está com a TV de tubo Você vai colocar o seu conversor Mas você vai receber Uma qualidade de imagem superior A que você está nos vendo Aliás, o canal Smart Que é o único canal 100% HD Aqui na nossa cidade Imagem de cinema Você que está nos assistindo Já numa TV de plasma LCD Você sabe do que eu estou te falando Então, se você ainda não tem O plano de TV Por assinatura Da Cabonete Digital Ligue agora 3956-1000 3956-1000 Que peça mais informações Se você tiver já o plano digital E quiser mais informações Que mais planos De mais canais Ligue no 3956-1050 Tá bom? É o telefone também Da central de atendimento Para falar com... Tá bom? Ou 106-98 Beleza? Cabonete Juntos e conectados Qual é a diferença de tamanho? Fala sério Não é, Vitória? Por favor, isso daqui eu não jogo não Isso daqui é bom menino Então peça já o seu, tá? Olha ele Não é que ele é rápido mesmo Já está aqui Já Bem almoçado Quanto tempo eu levei para fazer esse menchão? Um minuto? Mais? Estourei o negócio ali no chão Cartão Fidelidade? Ah é, tem que falar do cartão Fidelidade Tá dando o acabamento aqui É, ele está fazendo o acabamento ali Olha lá, ó Legal, bacana A gente já mostra já para você que está em casa Você que também está assistindo Você pode fazer o seguinte Já ouviu falar no cartão Fidelidade, Cabonete? A Cabonete não está mais enviando fatura Do modo tradicional via correio, beleza? Então você não vai receber mais a fatura em papel na sua casa Você vai receber ela via e-mail E é importante você também atualizar o seu cadastro Para que você possa receber no e-mail Então recebendo o e-mail Aí você paga da forma que você quiser Você vai estar lá com a sua fatura Você vai no banco, faz o que você quiser com ela Paga lá do jeito que você achar melhor Mas se você preferir pagar na loja Na loja Você ganha esse cupom Cartão Fidelidade Você ganha esse cartão Fidelidade Atrás do cartão Fidelidade Você tem duas linhas com vários quadradinhos São sete quadradinhos em cima E sete quadradinhos embaixo Cada mensalidade paga na loja da Cabonete Você ganha um carimbinho Então pagou a mensalidade desse mês Ganha um carimbinho No mês que vem você vai ganhar outro carimbinho No outro mês vai ganhar outro carimbo No outro mês, outro carimbo Quando você somar seis faturas pagas na loja da Cabonete Você ganha na fatura de número sete Cinquenta por cento de desconto Cara, é muito louco isso Quando eu falo que a Andréia Que é a gerente operacional da Cabonete Osasco Ela já é doidinha Piradinha Que ela pirou mais ainda Aí vocês não acreditam em mim Então pagando cinco Pagando seis Na sétima Você ganha cinquenta por cento de desconto Isso pagando na loja da Cabonete Na Avenida Antônio Carlos Costa Tá bom, pessoal? Mais uma vez Cabonete juntos e conectados Eita, Cabonete Olha lá E ele tá finalizando ali Que legal Eu não queria ter esse talento, sabia? Oi? Ah não Depois a gente fala da sessão retro Tranquilo Mas eu não tenho talento pra nada Pensa numa pessoa que não tem talento pra nada Na vida Sou eu Sério Não sei desenhar nenhuma Quer ver? Eu vou fazer um desenho aqui Bonitinho Do que eu sei desenhar Pega uma folha sulfite aí pra mim Vou mostrar pra você a qualidade do meu desenho Agora, como que você faz pra nunca perder os traços do personagem? Pra sempre desenhar ele bonito do jeito que realmente ele é? Aí é o costume, né? Você no começo deixa ali o desenho original que você fez e vai olhando, né? Mas aí com o tempo você já vai guardando na cabeça O rosto dele, os detalhes Eu também, se eu não tenho memória Eu falo pra todo mundo Eu não uso droga Não, né? Porque se você... Imagina se eu fumasse maconha A desgraçada que ia ser... Aí ia ser tudo Não ia dar certo não Enquanto ele faz o dele ali Eu vou fazer o meu aqui, ó Então ele vai terminar bonitinho Vamos fazer uma comparação de desenho aqui, tá? Pra você que tá em casa Vou desenhar o que eu aprendi na escola Eu sempre desenhei na escola Sempre fazia desenho na escola Estatualizado do quê? Faz a sua parte aí que eu faço a minha aqui Parte do meu desenho Ó, o que que é a chamada da sessão retrô das três horas? Hoje, três horas, tem sessão retrô O que que é hoje, hein, Jimmy? Jimmy é um gênio Eu nunca sei falar esse nome também Hoje, três horas da tarde, tem Jimmy é um gênio Aqui no canal Smart Deixa eu ver a chamadinha da sessão retrô Aliás, deixa eu ver, daqui a pouco eu falo pra vocês uma novidade Roda aí, Jimmy Peraí, só um minuto que o Jimmy tá colocando lá Aí vocês que estão em casa, acompanhem A gente vai fazer o nosso desenho aqui De segunda a sexta às três horas, assista a sessão retrô E o melhor das séries que marcaram época Aqui no canal Smart Segunda, a feiticeira Terça, Jimmy é um gênio Quarta, I love Lucy Quinta, a feiticeira Sexta, Jimmy é um gênio Todos os dias é dia de sessão retrô Aqui no canal Smart O seu canal inteligente É, pois é Todo dia, segunda a sexta, a sessão retrô Às dez e meia da manhã Nós temos Todo dia um seriado diferente Às três horas da tarde Depois às sete horas da noite Logo depois do programa Agora é Hora Às vezes começa um pouco depois Quando a gente passa o nosso tempo Mas logo depois tem a reprisa Às dez e meia da manhã E das três da tarde E depois tem às dez e meia da noite E reprisa às seis da manhã Agora deixa eu falar uma coisa pra vocês Mês que vem, adril Nosso canal, o canal Smart Completa um ano Tem parabéns pra você aí, Jimmy? Tem parabéns, não tem? Um ano no ar Um ano de canal Smart no ar E nós estamos preparando Parabéns Parabéns pra você É, um ano no ar Um ano Então tem programas novos E principalmente seriados Pessoal, eu não sei nem se eu posso falar Não vou falar não Vou deixar pra nos próximos dias Vocês acompanharem aí durante a nossa grade Vocês vão ver o que tá chegando No canal Smart em abril Ah, vou contar Vou contar Tem a Pantera Cor de Rosa Todos os dias De segunda a sexta À tarde Nós não sabemos o horário ainda Tem seriados novos Tem Tarzan Tem Casal 20 Tem o Homem Como que é o nome, Jimmy? Ixi, tem tanto, cara O Homem de 6 milhões de dólares Acho que é isso, né? Tem muitos seriados Tem a Mulher Maravilha Tem... Olha, vocês vão adorar Dia de sábado e domingo Vai ter vários horários Hã? Fica quieto Aí, terminei Ó Daqui a pouco Ó, esse papel Que papel é esse? É canson Canson Papel canson Olha só o desenho que ele fez aqui, ó Ao vivo pra gente Eu pedi pra Vitória chegar mais perto Da câmera Pra o pessoal de casa ver Deixa eu ler aqui Uma lembrança para o amigo Adriano Ah, pode colocar no quadro? Pode 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 colocar no quadro O pessoal que tá em casa É, vê aí, ó A Vitória, ela tem problema lá Aí, aprendeu, Vitória Valeu, valeu, Vicky Obrigado Legal Rael Eu quero muito te agradecer Obrigado mesmo Prazer foi meu também Vou deixar na minha casa isso daqui Legal, bacana Obrigado Viu Parabéns pelo seu talento Parabéns pelo seu sucesso Te desejo de verdade mesmo Tudo de bom Espero que dê certo Já deu certo, né Esse teu projeto Pessoal Venda teu peixe agora, Tó Venda teu peixe Então, vocês já se arrependerão Na banca mais próxima aí Já encontra o Mangá Neto Ou em loja especializada Também no site da Discovery Como o Adriano falou hoje E é isso aí E a gente se vê nos eventos também É isso aí Sucesso mesmo Muito obrigado Espero que a gente possa E o que você precisar da gente aqui Pra divulgar Sim Fala com a gente A gente divulga Coloca aqui no ar Na TV Oi, Vicky É hoje? Beleza A gente já fala Se lembra daqui a pouco Pra falar sobre isso E quem quiser também É só me procurar Pra fazer alguma caricatura Tem Ah, não colocou o seu telefone lá Mas você pode falar Telefone ou Facebook Pra onde o pessoal te encontra Com mais facilidade? Pode ser pelo e-mail E-mail Rael Motizuki Tudo junto Arroba de e-mail Ponto com Ou pelo Facebook Também Rael Motizuki E até se alguma Escola Que eu também trabalho Dando aulas De manga e quadrinhos Então Quem tiver interesse É só me procurar Pode procurar Isso Então é o seguinte Se você que está assistindo Quiser de repente O contato do Rael Não conseguiu anotar A nossa produção Passa pra vocês Tá bom? Isso Espero que você precisar da gente Estamos aqui à sua disposição Espero que a gente possa conviver Mais também Lá no templo No templo Que a gente possa se encontrar mais Eu quando chego no templo Às vezes eu vou dia de sexta E volto domingo à noite pra casa Quando eu tenho muito trabalho Eu vou no sábado Eu vou no domingo de manhã E eu fico escondido Ou eu estou na cozinha Cozinhando lá pra todo mundo Ou eu fico no meu quarto E retiro bonitinho Mas a gente se vê lá Espero que a gente conviva mais junto lá Lógico Vamos desenvolver o projeto Que já saiu daqui Tá bom? Obrigado irmão Obrigado mesmo Parabéns mesmo pelo seu trabalho Obrigado Eu vou chamar o intervalo E volto pra finalizar O programa agora é hora E ligar pros nossos telespectadores Tá bom? Dois minutinhos Não sai daí A gente volta já já Obrigado irmão Pode ficar aqui Que achar o que você levou Tchau Tchau.